Música Olá, a hepatite C mata cerca de 3 mil pessoas por ano no Brasil. Muita gente só descobre que está doente bem tarde. O SUS vai oferecer novos remédios que agem mais rápido, elevando a chance de cura para 90%. Novidades também no tratamento da AIDS. Novo protocolo unifica o uso da medicação de risco. Para falar sobre esses dois assuntos, convidamos Fábio Mesquita, diretor do departamento de DST AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde. Olá, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para poder ter essa oportunidade. Bom, o foco da nossa entrevista é a hepatite C, mas existem outros tipos, né? Qual é a diferença? A gente tem hepatite A, B, C, D e E. A hepatite A é uma doença mais associada à contaminação por água, esgoto e, portanto, o saneamento básico é a principal medida. Embora a gente já tenha, em 2014, implementada a vacina para crianças entre 1 e 2 anos no SUS, que garante a proteção das crianças para a hepatite A. Hepatite B é uma doença principalmente transmitida sexualmente, mas também pelo compartilhamento de instrumentos, como o alicate de manicure, aparelho de barba, que tem uma transição mais rara, mas também é importante. Hepatite B tem vacina para todos os brasileiros, são oferecidas 3 doses até os 49 anos de idade, qualquer pessoa pode procurar o SUS, a proteção é 100% e a vacina é de graça. Hepatite D é uma hepatite mais presente na região amazônica do país, ela se associa à hepatite B e é uma doença que a gente ainda está desenvolvendo o conhecimento dela, por ser uma doença rara no mundo. Hepatite E é muito parecida com a hepatite A, que as formas de transmissão também são água, esgoto, alimentos, e é uma doença muito pouco presente no Brasil. Então a gente concentra muito as nossas atenções para a hepatite B, que tem vacina, e para a hepatite A, que a gente está praticamente eliminando com o desenvolvimento do país, com água, saneamento e com a vacinação, e agora a hepatite C. Hepatite C é uma doença que apareceu, sobretudo, na década de 90, com bastante importância. Até 1993 a gente não conhecia o vírus, tratava ele como uma hepatite não A, não B, e aí em 93 o vírus foi isolado e a gente entendeu que a transmissão principal era parenteral. Sangue contaminado, até a Constituição de 88, era uma importante forma de transmissão, uso de drogas injetáveis, que era muito comum na década de 90 no Brasil, e infecções hospitalares, por exemplo, agulhas reutilizadas, seringas reutilizadas, ou mesmo hemodiálise, que na época era bastante comum. Esses fenômenos foram todos sendo controlados. A gente praticamente não tem mais droga injetável no país, a qualidade do sangue no Brasil é excelente hoje, praticamente não tem risco em transfusão, e a infecção hospitalar diminuiu muito no país, há um grande investimento nesse sentido. Mas, como a hepatite é uma doença que demora clinicamente para manifestar 30 anos, 25 anos, ela é uma doença silenciosa, ela começa a aparecer em grande número nos últimos anos. E por isso é fundamental que a gente, principalmente as pessoas acima de 40 anos, que correram risco no passado, façam o teste de hepatite C, para poder receber o tratamento que hoje existe no SUS, é gratuito e super inovador. E quais são as novidades no tratamento da hepatite C? As novidades são incríveis. Para você ter uma ideia, o SUS oferece tratamento para hepatite C há 13 anos, mas nesse novo protocolo que a gente acaba de lançar, o SUS incorporou três medicações da última geração. Ele é considerado hoje o protocolo mais avançado de hepatite C do mundo, e a gente está pagando um preço que é sustentável para essas drogas. Para se ter uma noção, a gente paga 95% de desconto em relação ao preço dos Estados Unidos ou da Europa, e foi por isso que foi possível viabilizar. A medicação hoje é só oral, até então a medicação era injetável, e é uma medicação que tem um índice de cura de 90% ou mais, sendo que a medicação anterior tinha um índice de cura de no máximo 50%. Ou seja, cada duas pessoas que tratavam, uma curava e a outra não. Hoje, quase todas as pessoas que tratam vão ser curadas. É revolucionário isso do novo protocolo de hepatite C que está acontecendo no SUS e no Brasil. E já está disponível para a população? Ele está chegando, as compras já começaram a ser feitas, e ele está chegando agora, ainda nesse segundo semestre de 2015, e há uma grande expectativa, tanto dos médicos, que estão aguardando para prescrever as novas drogas, não estão mais prescrevendo as drogas antigas, como também dos pacientes que estão muito felizes com essas novidades. Agora, vocês também lançaram uma campanha para prevenção aos outros tipos de hepatite também, né? É, porque a ideia é que a gente usasse também o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites, que foi dia 28 de julho, para lançar uma campanha que era importante, primeiro, estimular as pessoas a vacinar para a hepatite B, porque é uma doença completamente prevenível por vacinação. e estimular as pessoas que têm mais de 40 anos a fazer teste para a hepatite C. Porque nós não sabemos, no nosso passado, se nós tivemos uma internação hospitalar, se precisamos de transição de sangue, se fizemos uma cirurgia, se alguém usou droga injetável no passado. Então, tudo isso pode ter nos exposto ao risco no passado. E por isso que é importante que as pessoas acima de 40 anos façam o teste. As campanhas, elas têm esse foco, estimular para fazer vacina de hepatite B, estimular para fazer teste de hepatite C para pessoas acima de 40 anos. Bom, vamos mudar agora de assunto, vamos falar a respeito da AIDS, que também há novidades no tratamento, né? Quais são as novidades? A novidade é, sobretudo, num medicamento que a gente hoje utiliza para prevenção. É um conceito que foi desenvolvido mais particularmente a partir de 2011. A gente já usava esse conceito para profissionais de saúde, pensando que o medicamento poderia ser usado para impedir a replicação viral. Se um cirurgião está operando uma pessoa com AIDS, corta com bisturi. Ou uma enfermeira está colhendo sangue, espeta com agulha. A gente usava isso há mais de 10 anos no Brasil. Em 2010, a gente passou a utilizar para violência sexual como uma possibilidade. Em 2012, depois das descobertas de 2011, que o tratamento funciona também para prevenção, a gente avaliou que qualquer tipo de acidente sexual valeria a pena. Estourou a camisinha, esqueceu de usar a camisinha, alguma coisa assim que colocou a pessoa em risco de uma relação suspeita. A PEP, que é a proflaxia pós-exposição, pode ser utilizada. O que a gente fez, qual é a grande novidade? A gente unificou esses três conceitos, que antes eram separados. Uma PEP para profissional de saúde, uma PEP para violência sexual, uma PEP para outros acidentes. A gente colocou isso tudo num pacote só. Qualquer serviço que atende PEP hoje vai poder atender qualquer tipo de PEP. E a gente unificou também os medicamentos que a gente usa para simplificar tanto a logística, quanto dar o medicamento que é mais avançado hoje para o paciente, para impedir a replicação viral, impedir a disseminação do HIV. Bom, a ONU divulgou recentemente novos números a respeito da doença. Houve avanços importantes no controle da AIDS, enfim, aumento no acesso ao tratamento. Agora, uma preocupação é o aumento da doença entre os jovens, que é um fenômeno mundial. Enfim, como é que a gente pode enfrentar esse comportamento do jovem, que parece que perdeu o medo da doença? Então, primeiro que o relatório da ONU é um relatório espetacular. A gente atingiu 15 milhões de pessoas tomando anticato viral no mundo todo. A meta é que isso fosse até o ano de 2015. Na metade do ano de 2015, antes de acabar o ano, isso foi atingido. É um compromisso de muitos países do mundo, mas o Brasil teve um papel destacado nisso. Porque o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a oferecer o medicamento anticato viral e também oferecer medicamento genérico, que permitiu baixar muito o custo e daí ampliar para hoje o mundo ter 15 milhões. Qual é a questão da juventude? Foi uma geração, é uma questão geracional. Foi uma geração que não viveu aquela epidemia de AIDS pesada. Não via seus vizinhos morrerem, seus amigos morrerem, seus heróis morrerem. Não via um Cazuza, um Fred Mercury, quem gostava de esporte, um Magic Johnson contraindo HIV, enfim. Essa juventude não viveu esse fenômeno. Então, é uma juventude que ainda tem pouco conhecimento de AIDS. Ela é mais liberal do ponto de vista da sexualidade. Ela tem mais parceiros, menos parceiros fixos. E, por outro lado, ela usa menos camisinha. Então, você somando isso tudo, tem uma série de riscos, vamos dizer, para essa juventude no mundo todo. Aqui, a gente tem desenvolvido uma série de estratégias para a juventude, que vai desde toda a nossa campanha, desde o ano passado, com o hashtag PartiuTeste, que é uma linguagem de jovens, dirigida para jovens, feita nos meios de comunicação que a juventude usa, nas mídias sociais, nos aplicativos, em todas as formas que são importantes hoje para falar com a juventude. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo capacitação de novas lideranças da juventude no Brasil inteiro, com o objetivo de ter mais gente dessa geração para poder falar para os seus iguais e para poder participar dessa luta contra a AIDS, que tem uma história muito longa no país. E aí, apesar dos avanços, a gente tem que lembrar que o bom mesmo é não ter a doença, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente sempre fala isso. Nós temos alternativas hoje com o PEP, temos novas questões chegando, as coisas estão muito interessantes do ponto de vista dos avanços, mas ainda é fundamental usar a camisinha, fazer o teste e se prevenir e evitar ter a doença. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Agora, Fábio, como é que funciona quando a pessoa vai fazer o teste e dá positivo? Que encaminhamento essa pessoa tem hoje dentro do Sistema Único de Saúde? Então, ela tem toda a garantia de que o tratamento é imediato, é um tratamento de excelente qualidade, a gente está entre os melhores protocolos de tratamento do mundo e o medicamento é gratuito, oferecido pelo SUS. Há um monitoramento dessas pessoas, numa conferência que nós participamos de AIDS na semana passada no Canadá, internacional, mais de 7 mil participantes. O Brasil teve um grande sucesso na sua presença na conferência e uma das coisas que se notou é que hoje a sobrevida de AIDS no mundo ela é igual para quem tem AIDS e para quem não tem AIDS, até porque as pessoas que têm AIDS frequentam mais os serviços de saúde porque tem que todo mês fazer consulta e cuidar do conjunto da sua saúde, o que às vezes as outras pessoas não fazem. Mas ainda é uma vida carregada de estigma, discriminação, dificuldade para trabalhar, outras dificuldades que não valem a pena de forma alguma e por isso se prevenir ainda é a questão mais importante. Tá certo, então agradeço muito suas explicações, sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar conversando com vocês. A gente é que agradece. Bem, outras informações em www.saude.gov.br E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!